E no vento do Espírito, eles nos presentearam com esse direito de estarmos aqui hoje, sendo homenageados e o Brasil ter o seu nome espalhado no mundo todo como uma fonte de fé em Deus, só porque o Espírito de Deus soprou e nós aprendemos a obedecer o Espírito do Senhor, mais do que organizações, mais do que instituições, enfrentando inclusive o perigo de nos institucionalizarmos e deixarmos de seguir esse vento que parece um vento, como diz a Bíblia, ele sopra onde quer, vem de onde quer, ninguém ouve a sua voz, não sabe para onde vai, assim é todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. E essa é a característica dos pastores assembleanos. Nós não temos forma, nós não temos organização centralizada, nós não temos catecismo fora da Bíblia, mas no nosso coração nós temos uma chama de amor pelas pessoas que sofrem. E enquanto existir no mundo, enquanto existir no Brasil, uma mulher abandonada, uma mulher que é espancada em casa, uma criança na rua, abusada sexualmente, um jovem escravo pela droga, nossa missão não terá tido fim. Nós vamos existir até o fim para socorrer aqueles que, como nós, foram socorridos por um evangelista, por uma mulher, por uma visitadora, por um circo de oração, por alguém que nos deu um folheto, cantou um hino para a gente e nós estamos aqui. O senador Flecha disse uma coisa interessante. Ele mexeu um pouco, mas o senador Flecha depois comprou e residiu como pessoa na casa anexa ao Templo da Assembleia de Deus, desde 1926, o templo, ele lá. E há dois anos, me permita, senador, mencionar isso aqui, ele ofereceu essa propriedade para a gente. E eu lembro ele dizendo assim, olha, esse abajur, se você não for usar, tem muita memória aqui. E nós adquirimos a propriedade dele. Lá funciona a piscina que ele usava, é um batistério a céu aberto, é um jardim, é um lugar lindo. Obrigado, senador. O senhor fez uma obra linda. Mas nós tínhamos que pagar ao senador aquela propriedade. Eu preciso ser justo. E o centenário veio. Eu não sei, o senador tem sido um homem muito altruísta, mas eu fiquei pensando, o senador disse, meu pagamento não vai ser feito mais agora, só depois do centenário. E ele disse isso para a gente, não se preocupe, não se preocupe, porque ele é engenheiro. O senador, ele tinha o cuidado, disse, esse projeto do centenário pode ser uma sepultura para esse jovem pastor e para essa igreja. Porque um ano antes não existia nada e um dia o Espírito de Deus despertou a igreja em Belém para dizer, Belém é a cidade onde a soberania de Deus estabeleceu como o lar, o berço da Assembleia de Deus. Portanto, um centenário não pode existir sem passar por Belém e nem pode existir sem envolver o berço.